Quando eu pensava que já não podíamos ter mais tantos vazamentos de Spider-Man No Way Home Simplesmente nós temos duas surpresas enormes galera Eu vou compartilhar aqui com vocês no vídeo de hoje a duração do trailer que acabou vazando E também o Andrew Garfield que saiu em uma propaganda oficial relacionada a Spider-Man 3 No Way Home Então sem mais enrolação, bora começar esse vídeo porque tem muita coisa pra gente falar Bora! Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e eu fiquei muito feliz com esses dois vazamentos Porque eles abriram espaço para muitas teorias interessantes que eu vou compartilhar algumas com vocês Mas eu já quero começar aqui galera pedindo pra vocês se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações Porque aí o vídeo vai ficar sem interrupções, beleza? Você já se inscreve, deixa o like e ativa as notificações porque eu vou compartilhar muitas coisas ainda em outros vídeos Aqui eu tô cobrindo basicamente todos os vazamentos de Spider-Man 3 No Way Home Então é muito legal que você se inscreva aí no canal pra não perder nada mesmo Eu vou postar muito conteúdo ainda de Spider-Man 3 No Way Home, Marvel Essa semana tem a DC Fandome e a gente vai comentar muita coisa aqui, beleza? Então agora que eu já fiz o meu jabá e você já é um inscrito também, bora continuar com esse vídeo Bom pessoal, como nós podemos ver aqui, eu já vou jogar aí na tela pra vocês o Andrew Garfield Esse cara que já deu o que falar, ele fala de Spider-Man 3 No Way Home e tudo quanto é canto também Igual mais até que o Tom Holland, o Tom Holland eu acho que ele deu duas ou três entrevistas Enquanto o Andrew Garfield já deu mais umas quinze onde todas ele fala basicamente a mesma coisa Ele tenta enganar todo mundo, ele tenta falar que ele não é o lobisomem Mas a gente já sabe né, que ele tá trolando geral e tá no filme E agora galera, nós temos mais uma confirmação que ele tá no filme né Se não bastasse aquela imagem em 4K né, o vídeo em 4K onde ele aparece no site falando algumas palavras ali Sem som, você ainda pode olhar esse novo vazamento e ter certeza de que ele vai estar no filme, sério Olha lá galera, no site Skittles da Rússia, nós podemos ver logo no começo Uma imagem do Andrew Garfield presente em Spider-Man 3 No Way Home aparentemente Aquela imagem ali, ela é uma imagem antiga né, mas ela utiliza do traje do espetacular Homem-Aranha 2 O traje que a gente já viu que vai estar presente em Homem-Aranha 3 sem volta para casa Porque galera, é interessante essa situação aqui né Algumas pessoas até podem falar, ah, isso daí foi um erro do cara do marketing Isso daí foi um erro do designer Agora eu tenho que falar aqui para vocês galera A Sony não dá liberdade total para uma marca usar qualquer coisa né Todas essas marcas aí que fazem parcerias, elas precisam de um, digamos assim De um acordo para saber exatamente quais imagens são possíveis de serem utilizadas Até mesmo para não confundir o público com o interesse da estratégia de marketing Nesse caso, é vender os Skittles Sério galera, vocês acham mesmo que a Sony deixaria a marca Skittles Uma grande marca aí, uma marca muito enorme mesmo Eu não sei se vocês já provaram, eu adoro Skittles E eu sei que é muito difícil mesmo eles deixarem alguma coisa aleatória passar Sinceramente, eu não acredito nessa hipótese Está chegando a hora de aceitar já que todos esses vazamentos do Andrew Garfield Tem um propósito até maior do que só divulgar o filme Vocês aí já perceberam como o Andrew Garfield está basicamente nos spotlights Ele está nos holofotes em toda essa corrida aí né Até o lançamento de Spider-Man 3 No Home Será? Será que nós teremos uma continuidade do Andrew Garfield? Será que ele tem a possibilidade de ficar no UCM por exemplo? Cara, eu sempre fico pensando que o Andrew Garfield é um cara que está até um pouco mais jovem Ele é um ator que faz muitos papéis E que será que talvez ele não aceitou fazer alguma coisa a mais além do Tobey Maguire? Ou será que o Tobey Maguire vai ficar também? Eu estou achando essa situação muito estranha deles darem só holofotes Tudo que vaza é do Andrew Garfield, tudo que sai é do Andrew Garfield Todas as entrevistas são do Andrew Garfield Eu estou achando muito estranho e talvez eles tenham grandes planos para o Andrew Garfield Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vazamento do Andrew Garfield E desse anúncio aí publicitário do Skittles Eu achei muito suspeito e tenho certeza que esse site aí é oficial Até mesmo pela qualidade ali Então tudo indica que esse aqui é um vazamento oficial, digamos assim Agora vamos para outro assunto que absolutamente todo mundo está preocupado Que é a situação do trailer 2 de Spider-Man 3 No Home E se eu falasse para vocês que uma rede de cinemas Um funcionário de uma rede de cinemas Acabou vazando uma imagem que talvez indique quando nós teremos o trailer nos cinemas E também quanto tempo nós teremos de trailer Se liga só nessa imagem que está passando aí na tela Galera nós podemos ver ali uma programação de trailers que vão passar antes dos filmes Aparentemente e uma dali está escrito assim Intitulado, sem título E aí nós temos a duração do lado 3 minutos e 33 segundos Como nós já comentamos a própria página Spider-Fan aí Que até ficou em diversas tretas nesse fim de semana Mas que tem ali algumas coisas bem válidas para serem comentadas Essa página Spider-Fan comentou algum tempo atrás que talvez o trailer sairia no dia 23 de outubro Porque a Sony gosta do dia 23 Se nós recapitularmos aqui galera Lembra aí que o primeiro trailer que revelou o nome do filme saiu no dia 23 de fevereiro O segundo trailer, o primeiro teaser trailer oficial saiu no dia 23 de agosto E agora a maior aposta é que o trailer chegue também no dia 23 de outubro Essa situação que nós vemos aí Foi vazada através da rede de cinemas Nós podemos chegar à seguinte conclusão Se liga só nessa minha teoria aqui galera Quem lembra que o trailer não pode chegar direto e já ir para os cinemas Ele não pode ser revelado diretamente nos cinemas Ele é revelado na internet e alguns dias depois Nós podemos ver eles nos filmes assim como foi lá em Shang-Chi Que também saiu pouquíssimo tempo depois do trailer ser lançado Então galera, a minha teoria é que realmente nós podemos ter o trailer sendo lançado No dia 23 de outubro ou até antes Para aí sim, depois de uma semana e de alguns dias Nós termos ali o trailer sendo incluído nos outros filmes Comenta aqui embaixo o que você acha dessa teoria E não é só isso galera Se liga só Temos 3 minutos e 33 segundos de trailer Por que eu acho que esse trailer será tão longo? Porque como nós já vimos muitas pessoas especulando E eu acredito nessa teoria Nós teremos muitas imagens do primeiro trailer Também dentro desse segundo trailer Já que o trailer, primeiro trailer, teaser trailer desse filme Tinha ali seus 3 minutos Nós teremos agora um pouco mais Incluindo finalmente o Tobey e o Andrew Eu estou achando que eles vão ter que colocar assim nos trailers Porque eles estão usando o Tobey e o Andrew para vender coisa Eles vão querer vender boneco, vão querer vender doce Eu estou até preocupado que eu acho que a gente vai ver Spider-Man em tudo até o final do ano É capaz do Papai Noel ser o Homem-Aranha no final do ano Então a gente pode esperar alguma coisa bem insana para esse trailer E até mesmo porque esse próximo trailer será o último trailer que nós teremos de Homem-Aranha 3 sem volta para casa Agora você sabe por que esse será o último trailer? Não né? Então você tem que vir nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado Onde eu comento muito mais sobre por que nós teremos só dois trailers E o por que deles estarão no trailer O Tobey e o Andrew estarão presentes Assista lá depois de comentar aqui embaixo Eu sou o John Delves, vou ficando por aqui Mas continuo nos comentários Valeu pessoal, quero muito saber a sua opinião Comenta lá Fui!